Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Michelson Borges, estou participando do abençoado projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Todos os anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia promove esse momento, esse projeto, que tem sido uma bênção na vida das pessoas que participam dele. Se você ainda não está participando, convido a se unir a nós nesses dias de oração, de reflexão, usando aqui a apostila que foi preparada pela Divisão Sul-Americana, material muito bom, Primeiro Deus, o Fim, Preparação para a Vitória. Nós já vimos aqui três temas, hoje estamos no quarto dia, os temas que já estudamos e você pode inclusive obter esse conteúdo na internet, Futuro Profetizado, Fidelidade Aprovada, Palavra Soberana e hoje o tema é Família Missionária. Como sempre, a organização aqui é a seguinte, nós temos textos bíblicos selecionados e depois algumas reflexões extraídas de livros de Ellen White. Os textos bíblicos que eu quero destacar aqui hoje são os seguintes, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Josué 24, 15. É um texto muito bonito em que Josué, ele diz que ele com a família dele decidiram tomar a decisão de servir o Senhor. Deus também quer que nós façamos essa decisão, hoje e sempre, que nós e nossa família sirvamos ao Senhor. Outro texto é Efésios 6, 4 que diz, Não é fácil, convenhamos, nós que somos pais sabemos que há um equilíbrio delicado entre ser disciplinador e não irritar os filhos, não desanimá-los também. Nós precisamos ter uma disciplina amorosa, mais ou menos como Deus faz conosco. Deus também nos disciplina, Deus também nos educa com firmeza muitas vezes e Ele nos ama. Ele demonstra esse amor constantemente. Nós como pais precisamos também disciplinar os filhos, criá-los com sabedoria e com prudência no caminho certo, com firmeza muitas vezes, mas dosando sempre tudo isso com a sabedoria que vem de Deus, com as orientações que Ele nos dá em Sua Palavra, com as orientações inspiradas de livros como, por exemplo, lar adventista, orientação da criança, que nos ajudam a saber como fazer isso, educar, amar e não irritar, não provocar a ira dos filhos. Outro texto é Deuteronômio 6, 6 e 7, que diz assim, Ou seja, a Bíblia Sagrada, as palavras inspiradas de Deus, devem permear nosso dia a dia como família. Olha só, você as inculcará nos filhos, colocará na cuca, vamos dizer assim, na cuca deles, colocará na mente deles. Sempre que tiver uma oportunidade, fale da Palavra de Deus, lembre um texto bíblico, faça aplicações. Quando estiver andando pela natureza ou viajando e encontrar ali alguma situação, alguma circunstância que você possa relacionar com a Bíblia, faça isso. E aqui também diz que nós devemos, quando sentados ou quando andando pelo caminho ou deitados, ao levantar-se, falar da Bíblia. Isso nos remete também ao culto, né? Aqueles momentos especiais em que devemos orar com os filhos antes das refeições. Enfim, traga um ambiente celestial para a sua casa. Outro texto é 1 Timóteo 5, 8, que diz assim, Aliás, Provérbio 6, 20 diz, Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. E, 1 Timóteo 5, 8, Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Olha que texto forte esse aqui, né? E é fato. Ganhar o mundo, evangelizar milhares de pessoas e perder a família por negligência é realmente uma negação da fé. O primeiro campo missionário de um cristão é a sua família. As primeiras pessoas que ele deve encaminhar ao Senhor são a esposa, o esposo e os filhos. Então, não se esqueça nunca disso. Seu primeiro campo missionário é a família. Devemos evangelizar o mundo, com certeza, mas começando por esse campo missionário. Seja uma Bíblia viva para seus filhos. Seja uma Bíblia viva para sua esposa, para seu esposo. Vou destacar alguns trechos aqui da leitura que fizemos para hoje, de livros de Aaron White, como o Grande Conflito, página 102, que diz assim. Os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes Martinho ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. Aqueles pais aproveitavam avidamente todas as oportunidades que tinham e que sua vida de trabalhos lhes permitia usufruir para sua cultura moral e intelectual. Seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes. Note, nada é por acaso. Os grandes homens e mulheres da fé, na história do cristianismo, na Bíblia, também no Antigo Testamento, via de regra tiveram pais e mães que os criaram no caminho do Senhor. Aqui, no caso de Lutero, o grande reformador, nós, então, nos lembramos de que os pais dele eram pessoas de oração. O pai dele orava pelo filho, pelos filhos, pela família. Mesmo sendo pessoas simples, pessoas que tinham que trabalhar pesado, eles dedicavam tempo para buscar a Deus e colocar os filhos nas mãos de Deus. Quando eu li esse trecho aqui, me lembrei de outra história que não está aqui na apostila, mas que sempre me vem à mente quando o assunto é preparo dos filhos. Joquebede, a mãe de Moisés, os pais de Moisés. Quando aquela situação milagrosa aconteceu, de que Moisés foi protegido num cesto, no rio Nilo, aí foi encontrado por uma princesa egípcia, Miriam, que estava ali observando, então oferece uma cuidadora, uma ama de leite, inclusive. Deus permite que a própria mãe dele o criasse nos primeiros anos de sua vida, o alimentasse, o educasse, o orientasse. Na verdade, as crianças que eram destinadas ao palácio ficavam até mais ou menos 12 anos com uma cuidadora, uma tutora. Então, Joquebede sabia que ela tinha pouco mais de 10 anos para preparar o caráter daquele menino e com certeza ela não perdeu tempo. Ela fez de tudo para que Moisés pudesse se lembrar um dia das instruções que recebeu em casa do Deus de Israel e valeu muito a pena. Mesmo na corte egípcia, mais tarde, Moisés não se deixou levar pela idolatria reinante, ele permaneceu firme aos princípios que havia aprendido na infância e depois, posteriormente, ele foi o libertador de Israel. Façamos como Joquebede, façamos como os pais de Lutero, nós temos pouco tempo, poucos anos de contato direto com os filhos. Em algum momento, e isso passa muito rápido, eles vão voar, eles vão deixar o ninho. E o que terão levado? Apenas conteúdos de séries, filmes, livros que não convêm a um lar cristão ou terão realmente, estarão levando consigo valores, princípios eternos, ensinamentos bíblicos? Não percamos tempo. Preparemos os filhos para enfrentar esse mundo que vai desafiar a fé deles. Outro trecho aqui está em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, que diz Um bom caráter deve ser edificado tijolo a tijolo. As características que vão habilitar os jovens a trabalhar com êxito na causa de Deus devem ser obtidas pelo exercício diligente de suas faculdades, pelo aproveitamento de cada vantagem, de toda vantagem que a providência lhes proporciona e pela conexão com a fonte de toda a sabedoria. Eles não devem se satisfazer com um baixo padrão. O caráter de José e Daniel são bons modelos a seguir. E na vida do Salvador, eles têm um modelo perfeito. Outro trecho aqui, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes também, página 41, diz O primeiro trabalho a fazer pelos membros das nossas igrejas é fazê-los se interessar pelos jovens, pois eles necessitam de bondade, paciência, ternura, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Onde estão os pais e mães em Israel, deveria haver grande número deles que fossem mordomos da graça de Cristo, sentindo pelos jovens um interesse não meramente casual, mas especial. É preciso que haja pessoas cujo coração seja tocado pela situação digna de pena em que nossos jovens estão, que se deem conta de que Satanás, por meio de todo o ardil imaginável, está agindo para atraí-los à sua rede. Que texto solene esse aqui, meus irmãos, meus amigos. Como igreja, precisamos amar os jovens, tratá-los com bondade, como diz aqui a serva do Senhor, paciência, ternura, mas ensinar-lhes regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Precisamos despertar para a necessidade de dar atenção às crianças, aos jovens, aos adolescentes da nossa igreja, porque eles enfrentarão um mundo cada vez mais difícil, mais complicado, com ideologias, com práticas que vão tentá-los a se desviar do caminho de Deus e dominar a mente deles. Por isso, precisamos de uma atenção toda especial para com os jovens, adolescentes e as crianças da igreja. E o texto para hoje, a seleção de textos para hoje termina com algumas citações aqui também que são muito importantes. Veja a ênfase final da leitura para hoje. Livro Evangelismo, p. 499 Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Eventos finais, p. 54 Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. E orientação da criança, p. 362 O pai deve escolher um trecho das escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados e a oração feita deve ser curta e ao ponto. Conselhos muito importantes, muito práticos, para que possamos fazer do momento do culto familiar Um momento realmente interessante e agradável que deixe boas memórias na mente dos filhos. Então não negligenciemos isso todos os dias, em algum momento do dia mais apropriado, quem sabe pela manhã ou à noite, que nós nos reunamos em família, cantemos um pequeno hino, leamos um trecho da Bíblia, façamos uma oração ao ponto, sincera, breve, para que os filhos tenham na memória essas recordações e mais do que isso, possam ter a palavra de Deus gravada no coração deles. Não negligenciemos o culto familiar. Se nós cuidarmos de fazer tudo isso, teremos uma família missionária e mais do que isso, uma família salva para viver para sempre com Jesus. Esse é o nosso desejo, não é verdade? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa reflexão que fizemos hoje durante o projeto 10 dias de oração. Ajuda-nos, Senhor, a salvar nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a fazer todos os esforços que pudermos para prover um ambiente espiritual, santo em nossos lares, para nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a amar nosso cônjuge e nossos filhos com o amor que vem do céu e a trabalhar pela salvação deles. Dá-nos, Senhor, a paz em nossos lares. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de amanhã, quinto dia da série 10 dias de oração, será Verdade Viva. Não perca, participe, reavive a sua vida espiritual. Um grande abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.